Oi Ney, viu? Tô uma mocinha, muito disciplinada. Eu tava aqui ligando o celular pra conversar com vocês e fiquei um tempo assim, ó, refletindo. Eu tava pensando o seguinte, sobre a vaidade, o ego. Que óbvio que todo mundo tem, eu tenho, mas que ele em excesso, ele nos coloque em muitas ciladas. Destrói relações, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Melhor profissional do mundo, mais bem sucedido, sabe? Mas quando a vaidade, ela passa de um limite saudável, ela corrói, ela destrói. E nesse universo de rede social, de televisão, de não sei o que, eu noto uma tendência a... Como é que eu posso dizer? A valorizar, a alimentar, sabe? Ela é tipo, uau, é isso, sabe? Isso é maravilhoso, como se fosse um estímulo, uma mola propulsora. E eu fico pensando assim, eu passei tantos anos da minha vida aprendendo o contrário, trabalhando o contrário na minha vida, que o que a gente tem que alimentar é a humildade, é o respeito, é o pé no chão, que quem não sabe servir, não serve pra ser rei, tem essa frase. Mas que parece que, eu não sei, eu fui pensando assim, meu Deus, será que é assim mesmo? Porque eu não acho massa não, eu não acho massa não. Eu luto contra isso, não que eu não tenha, eu tenho, todos nós temos. Mas eu luto pra amenizar, pra o que cresça em mim sejam outras coisas, sejam virtudes. Não sei nada, mas eu fico assim, será que eu faço parte disso? Em 2021, durante as comemorações do seu aniversário de 32 anos, a motoqueira radical Juliette estava desfilando sua beleza e talento pelo tapete vermelho do Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela roubou a cena ao participar de uma premiação exclusivamente masculina, da revista GQ Brasil. Nomes como Tiago Laiver e Galvão Bueno se fizeram presentes para aplaudir de pé o maior fenômeno digital surgido no Brasil na última década. Naquele dia de dezembro de 2021, a cantora preferida dos cactos tinha motivos múltiplos para comemorar. Além de festejar o seu aniversário de 32 anos, ela tinha acabado de ser eleita pela revista GQ Brasil a Mulher do Ano. Mas olhando para trás, o ápice do Ano Mágico teve muitos outros grandes momentos a serem festejados por ela e por quem vibra com cada conquista que ela alcança. Aniversário é sempre uma data especial para todos nós. E sendo de uma pessoa amada por tanta gente como é Juliette, acaba se tornando um evento que, inevitavelmente, acaba fazendo parte do calendário de grandes eventos do ano. Ainda não temos acesso à agenda de Juliette para este ano de 2022, mas acreditamos que ela não terá compromissos oficiais no dia do próprio aniversário. Afinal de contas, o Dia Mágico, 3 de dezembro de 2022, vai cair no sábado. A dúvida é, Juliette vai comemorar no Rio de Janeiro ou em João Pessoa? Certo é que os cactos vão quebrar a internet mais uma vez. E Juliette, que já mora nos Trend Top do Twitter, devem ficar por lá como um assunto mais comentado por um bom tempo. Antes e depois do dia 3 de dezembro, data de comemoração dos 33 anos da rainha dos cactos. E eu não estou, tipo, soltando direto para ninguém, não especulem. Eu tenho essa reflexão comigo constante. Algumas vezes vão acontecendo fatos e me traz de volta esse pensamento. Me traz de volta esse pensamento. Será que vale a pena mesmo? Qual o preço da nossa paz, né? Qual o preço da nossa paz? E eu não quero jogar esse jogo. Não vale. Então, é só uma reflexão mesmo. Não especulem. Acontece alguma coisa. Está falando de não sei quem. Não, nada. Só eu estou aqui refletindo mesmo. Hoje eu estou reflexiva. Quando eu fico assim, tomando um cafezinho aqui, nessa paredzinha aqui, olhando assim, as plantas, eu fico pensando nas coisas. Aí eu fico assim. Querendo conversar. Então, pronto. Dica, é, reflexão do dia.